Fala aí galera do Brasil, pô me chamo Thiago e vim aqui falar um pouco sobre essa classe Mage, mais precisamente a Spec Frost voltada pro PVP Porque muita gente vem perguntando e assim, é claro que a gente não sabe tudo, mas eu jogo há bastante tempo com essa classe E é sempre bom você estar compartilhando conhecimento com o pessoal da comunidade, só vai te engrandecer Então a gente vai batendo um papo legal aí, falando um pouco sobre essa classe, mostrando os pós e os contras E é onde a gente consegue chegar né, onde o Mage é capaz de chegar né, valeu pessoal, vamos lá Bom, a versão que o Brasil se encontra é a do Leech King, que é a 3.3.5A, onde seu level máximo é um level 80 Que ele lhe dá 71 pontos pra você distribuir dentro de 3 specs, que no caso o Mage em questão, possui a Frost, Fire e Arcane E uma Bud padrão boa e confortável pra meu Frost PVP é a famosa 51-20-0 Aqui existem poucas variações, mas quando se trata de eficiência e controle, ela é muito boa Então vamos comentando aqui cada talento pra saber como eles funcionam Pra a gente poder tirar as nossas próprias conclusões de porque ela é boa, se realmente vale a pena Se existe uma possibilidade de uma Bud melhor Então fica com a gente aí que a gente vai comentar tudo aí sobre essa Bud Frost Bom galera, dando início aqui aos talentos na aba de Frost primeiramente Temos aqui o Frostbite como o primeiro talento O que ele nos dá? 15% de chance de você travar o target no chão por 5 segundos Utilizando o seu Shield Effects O que seria o Shield Effects? Seria todo e qualquer tipo seu de Shield Frost Tendo dano ou não Por que eu falo que não? Porque se você tiver de Ice Armor e um adversário te bater Melee Ele tem chance de ser travado pelos 15% Agora se você usar um Fire Bast, um Scorch ou um Skill Arcanism como Arcanism Blast Ou um Arcanism Explosive ou Arcanism Explosive, não tem chance Agora envolveu o Frost, tem chance de travar o target Vamos ver como é que funciona isso aí na prática Bom galera, estou utilizando aqui as minhas skills de Frost Lembrando que o Frost Fire Bolt, ele envolve Frost também Mesmo tendo damage por segundo aqui, tendo a parte Fire dele Mas envolve também Frost, então há possibilidade de travar o target no chão Bom, vamos fazer procura aqui, procura Aqui é o Frost Bite, procura com o Blizzard, que é uma skill de gelo Agora vamos testar aqui no Ice Armor Pra ver como é que funciona esse Rogue batendo se realmente procura Bom galera, vamos testar aqui o dano melee pra ver se procura realmente o Frost Bite Frost Bite também é uma boa abertura né galera O Deep Freeze né Porque ele vai estar em alvo congelado Aí ó, procura E também desafoga um pouco seu Helly Por exemplo, tem um Wario colorado nele E você não está conseguindo soltar ele Porque o Palo está acompanhando no Dispel Wario E você não consegue segurar ele Aí você está aplicando bastante Slow nele, bastante dano Frost Aí vai que trava ele por alguns segundos E o cara está com muito Winter Steel procado E o Palo não conseguiu dispelar O Frost Bite, é o tempo que ele tem pra dobrar a esquina Pegar um Loz e desafogar um pouco Respirar e reerguer a vida né galera Outra dica também é pros Rogue aí Que gostam de abrir de garrote no Mage Aí ele abre de garrote Aí o Mage dá um passinho pra frente Aí o Frost Bite pega instantâneo Aí ele fica travado no chão Então não é uma boa abertura Pra um Rogue né galera Então sempre de chip shot aí A não ser que ele use garrote Mas a rede do Tyler né Aí não tem muito o que se fazer Continuando ainda aqui na primeira linha Temos a redução do Frost Boat em meio do segundo Redução de cooldown de algumas spells importantes De Frost em 20% Temos aqui Ice Shards Que é 100% de bônus nos critical damage Desenvolvendo as spells de Frost Ice Shards combate com Shatter galera É a hora de fazer dano Aqui temos o Frost Warden Frost Warden Ele melhora 50% Da eficiência tanto da Ice Armor Quanto da Mage Armor Em adicional também Tem 30% de chance De refletir O dano seja Frost ou Fire Aí dependendo do Da Ward que você usar Por exemplo Se o Mage Abre as Mirror em você E estiver castando Frost Boat em você Tu abrir o Frost Warden E ele jogar Frost Boat em você Você tem 30% de chance De De regenerar sua mana Por exemplo Ele te dá 4 e 500 de dano Então você vai absorver esse dano Aqui eu acho que absorve entre 4 e 5k E também você tem 30% de chance De regenerar esse dano que ele deu Se ele bateu 4 e 500 Pode voltar 4 e 500 de mana Tanto para o Lava Burst de Shaman Para Cinerate de Warlock Então aí você tem que ter consciência Para usar o Fire Warden E o Frost Warden Na hora certa Bom Precision aqui a gente pula galera Dá oportunidade em talentos melhores Temos o Pernac Frost aqui Que ele acrescenta a durabilidade Dos seus efeitos em 3 segundos E reduz também o Target A Movimento Speed Em 10% E também A redução de cura Que ele recebe Em 20% Então É muito melhor você pegar Pernac Frost que precisa Na linha de baixo Temos Piercing Eyes Que aumenta o nosso Fast Damage Improved Blizzard E Ice Vans Aqui o que acontece É um pouco de variação Porque tem gente que pega 2 aqui 0 aqui Ou 2 aqui 0 aqui Eu gosto de pegar 1 em 1 Porque esse Improved Blizzard 45% de Slow É muita coisa galera Então eu aconselho muito E eu particularmente gosto muito desse talento Então vamos ver como é que ele funciona na prática Bom galera Tô com o nosso alvo aqui Vamos ver como é que essa Blizzard funciona Olha aí São 45% de Slow Que o Target toma Ele só perde no Slow Pro Cone of Cold Que é 50 Que é o nosso Slow maior Mas o que acontece Esse Blizzard galera Ele é indespelável E se a pessoa entrar no Loss Você aplicar o Blizzard lá Pô o cara ficar naquele Loss lá No Slow É muito ruim Então eu aconselho muito Pegar sua Skill Pelo menos 1 ponto aqui E 1 ponto aqui Porque isso aqui salva galera Vou te falar Que as vezes o Killer Tá lá batendo no teu Hell E tu não consegue parar ele O Pala tá acompanhando o Dispel Porra tá foda de parar aquele cara Então tu aplica um Blizzard O cara pega um 45% de Slow Tem chance de trocar Frostbite Então aí ali As vezes o seu Hell Ele consegue escapar Consegue respirar Levantar a vida E é o tempo que você tem Valeu? Então eu aconselho Pegar essa Skill Bom galera Aqui temos o Ice Vans Que é a melhoria Da velocidade do seu Cash Em 20% Esse Buff Ele fica 20 segundos E também acaba o Pushback Então você consegue Dar aquele Evoqueixo Mesmo com o cara te batendo O Pushback não existe Só se o cara te cortar Com Kick Ou com os Estudos em geral Tirando isso Bom Aqui embaixo Temos a melhoria do Range Nas suas Frostbitex Em 20% E aqui temos o Shatter Que é o Big Shatter Que é a junção do Shatter Com o Bonus Aqui com a Shatter Fica muito bom Que é a hora de você fazer dano Que aqui Increscenta a sua chance De gritar Em álbuns congelados Em 50% Então Por isso que o Meiji Aplica muito dano Com os álbuns congelados Seja ele em Frostbite Nova Ou no Proc do Frostbite Ou em Deep Freeze Ou com o Buff Do Finger of Frostbite Porque quando você tá com o Buff Do Finger of Frostbitex Ele dá a entender Que o alvo ele tá congelado Mas na frente vai falar isso E vamos mostrar na prática Como é que funciona Então Muita atenção aí Consciência na hora de fazer o dano Aqui temos o Cold Smap Tem aqui Resetar seus Codal Frostbitex Dois Blocks Dois Ace Vens Dois Novos Dois Pet Aqui a diminuição de Codal De algumas de Spill Importante Frostbitex Aqui é o Winter Shield Winter Shield galera É um Buffbitex Que você ganha Se você botar 3 aqui E você fica com 100% De aplicar um Buff no Target Que são 5 stacks Que melhora o seu Critical Chance Sendo que ele também dá 3% de chance No seu Frostbitex Então é sempre bom Galera Manter o Tart com 5% de chance Com 5 stacks aqui E também Dificulta O seu oponente A dispelar O Axe que ele realmente quer Por exemplo Nesse caso aqui Um Polymorph Se um cara for tentar Dispelar o Polymorph Ele tem chance De dispelar os Winter Shield Claro que ele tem chance De dispelar o Poly Mas o Winter Shield também Ou seja Um Sarnes Ou um Deep Então qual é Ele tem mais chance De dispelar um Deep Full aqui Ou os Winter Shield aqui no Proc Então a gente sempre tem que manter O Target com 5 Procs aí De um Winter Shield Mais descenas aqui Temos Iceberg Que é a nossa defesa Absorve uns 4 a 5k Aqui é um buff Que o Iceberg ganha Quando ele é quebrado Por dano Se for dispel não hein galera Se ele for quebrado Por dano Ele dá um Frost Nova Que trava o Target No chão em 8 segundos Em 10 yards Aqui temos a melhoria No nosso Frost Bolt Redução de Time E melhoria no dano E temos aqui o buff Do Finger of Frost E a gente tem que falar Um pouco sobre ele O que acontece aqui No Finger of Frost Bom galera O Finger of Frost É um buff que você ganha Que ele dura 15 segundos Com o nativo E ele possui 2 stacks E ele tem 15% de chance De procar Você utilizando seu shielding effect Então não adianta você Querer castar Fire Ou Arcane Arcane Explosion Ou Arcane Missile Flame Strike Não vai procar Tem que ser shielding effect Tem que ser Frost Dano de Frost Vamos fazer ele procar Vamos fazer ele procar aqui Pra ver como é que ele funciona Está difícil São 15% de chance Acabar matando Procou Então aqui São 15 segundos 2 stacks Esse aqui é um Dedeon Tá galera Ele proca aqui em cima Então o que que acontece Ele faz com que um alvo No seu buff Faz com que o alvo Fique congelado Então por isso que abriu O Deep Freeze Pra gente Então a gente consegue Ovar Mesmo sem um alvo Estando em Frost Nova É assim que ele funciona Então galera Mais alguma curiosidade Aqui sobre o Finger of Frost É o seguinte Vamos fazer ele procar aqui Procou Digamos que você está Numa situação Onde você só tem um stack Um stack No caso qualquer damage Que você dá Mesmo não sendo shielding effect Sendo fire Arcane Ele vai quebrar esse stack aqui Então Por exemplo Você casta um E você utiliza o Deep Freeze Esse damage aqui Foi em cima do Finger of Frost O alvo estava congelado Tem uma chance Canção de chance De gritar E você usou o Deep Freeze Mesmo só tendo um stack Então você usou Duas em uma Ó Observa só o Ice Lance 540 A base do dano é 500 Se procar Finger of Frost Lembra que o nosso dano É em cima de alvos congelados Você pega aqui Se dele morrer Procou Passou o Frost Bite Ele não está congelado Só estávamos com o buff Se a gente aplicar o damage Agora 1900 de critical 1900 de critical Dá 1500 normal Assim Tem chance de dar 2100 de critical Por aí Outra dica também É você Utilizar o damage É a hora de você aplicar o damage No Finger of Frost também Vamos ver esse Frost aqui Peraí Ó Você está numa situação Onde você só tem um stack Só tem um Se você aplicar rapidamente O Ice Lance O Frost Bolt com o Ice Lance Um atrás do outro Ó Tá vendo aqui ó Ice Lance 1600 Saiu No Finger of Frost E 4000 e pouco O Frost Bolt também Então você tem que atacar rápido É hora de fazer dano Ou ó Ou você dá um Frost Bolt com Deep Ou Frost Bolt com excelência Você consegue Continuando aqui nós temos O nosso Brine Freeze Que é a nossa skin instantânea Tanto Frost Fire Bolt Quanto Fire Ball E tem 15% de chance De você trocar no seu Steam Effect Nada de Fire Por isso que é nada de Frost Já procurou Então posso dar um Frost Fire Bolt Aí procurou de novo Lembrando que isso aqui é dispelável Tá galera Dá o Slow do Frost Tem o dano por segundo Do Fire Mas ele é dispelável Agora o Fire Ball Não dá Slow Porque é só Fire Mas dá o dano por segundo Então sempre é bom Botar os dois debuts aqui Então vamos ao nosso Pet Dá mil e pouquinho De dano por Então ele bate Ó Mil e duzentos Ele bate razoavelmente rápido Ó o cast dele ó Não é a garra Agulha bugada né Mas Bom Aí aqui é só uns 50 segundos E ele tem um nova né galera Um nova aqui ó Em range Que você consegue colocar Onde você quiser Dependendo da range Claro E a duração dele É ótima Porque ele consegue Você consegue dar dois nova Antes dele sumir E aqui então Temos um pouco Do que o brejo dele A gente só põe um ponto Pra poder abrir as linhas de baixo Aqui melhora um pouco A duração dele E também Ele tem 33% de chance De dar um buff da gente E regenera a mana Que isso aí é muito bom E a duração também dele De 5 segundos Então né São uns 55 segundos Quase um minuto Descendo aqui Temos a melhoria do nosso dano E redução de speed né Os targets com o Chili Effect né Um frost E temos o nosso deep freeze aqui galera Que é o nosso Nosso stun Vamos falar um pouquinho mais sobre ele Bom galera É o seguinte Vou mostrar pra vocês Que um vai dar dano E o outro vai Não vai dar dano Olha no DK ó 4 800 E no porco No javalia Não Não deu dano O que a gente pode chegar Na conclusão Que o deep freeze O deep freeze O que acontece com ele Ele É uma magia que nós temos É o nosso último talento De frost Que ele possui 30 segundos de cooldown E ele stun o target Em 5 segundos Só que ele Ele stun o target Em alvos Que não estão imune Se o cara tiver imune em stun Seja o DK agora Como vocês viram Com o S-Bound Ou o Hunter O Best Master né Que ele fica imune em stun Ele aplica um damage Muito bom Então Não é inútil Você aplicar Um deep freeze Um DK com S-Bound Porque você Fica aplicando dano nele Pô se você ver Que ele ligou Esse bond E você conseguir Castar um Um frostbolt Com um deep Rapaz Se critar nego O deep é uns 8k Que arranca Mas teu frostbolt Tu arranca 11k Do cara Então é muito bom Entendeu Então é um talento Ótimo pra você usar E no caso Você precisa O alvo Tá congelado Pra ele abrir Ou com o buff Do finger of frost Ou seja Com a sua nova Buff do frostbite Ou o nova patch Só que faz Abre com a gente Valeu Bom galera Na arvore Arcane Aqui que nós temos Temos o primeiro talento Aqui Como é que ele Ele é só uma redução Ele dificulta O seu adversário A te despelar Em 30% E no caso A segunda opção dele Envolve o threat Que é o agro de arcane Mas pve Aqui nós temos O arcane fox Que acrescenta o hit E reduz a mana Cost nos seus arcane spells Aqui a gente não pega Descendo Aqui nós no meio Temos aqui A match que absorve Que é a nossa resistência Por lego No caso do 80 Vai dar pra gente Por exemplo Que trabalha mais o mana burro Que é aquela luta alongada Então a pessoa utiliza mais A mana Porque trabalha mais a mana O que que isso aqui Isso aqui dá 6% de chance Quando ele procar E quando proca Sua próxima skill Não gasta mana Por exemplo o blizzard Que é um Por exemplo Que é uns 2k de mana Você já evita Esse custo aí de mana E ou você pode pegar O intellect aqui Que se você pegar 3% são 150% Baseado no seu intellect Por exemplo Eu uso na leprinha Que eu tinha lá na área Porque no caso É um mano Você consegue utilizar 2 trink 2 trink Pra mana aqui Sua mana tá bem segura Não há necessidade De você usar isso Aí eu usava intellect Por exemplo Nossa defesa é muito baixa Cloth é muito baixo 2.300 aqui E esse match é full praticamente Se a gente usar o Ice Armor Nem assim sobe tanto Então com esse buff aqui Iriamos pra 5.000 Claro que existe o Armor Penetration Mas contra a Rogue Hunter É um pouco que a gente Pode se defender né galera Então descendo aqui Temos a melhora De um pouco de dano A gente só pega 2 pontos pra abrir 1 ponto pro Fox Magic Fox Magic é um buff Que você dá no seu parceiro Não precisa estar em parte Ou em hard ou em nada Se ele critar as spells dele Você ganha o mesmo buff Pra você aqui Ele fica aqui por alguns segundos 10 segundos ali no caso E no buff no target Fica a meia hora Então é bom se dar no pre-shadow No Lock of Fliction Lock of Destruction Target Que sempre estão critando Essa arma elemental e tal Aqui é a melhoria no range Do seus arcane Muito boa pro Polimorfe Contra o spell E também um pouco Da melhoria De 50% de chance No seu Damp E no seu Amplify O que acontece O Amplify Ele aumenta o dano macho Que você leva E aumenta a cura também O Damp é o contrário Ele diminui a cura E diminui o dano Então você tem que usar Consenso Por exemplo se for enfrentar um Oreo Você vai usar um Amplify Porque o Oreo não tem dano macho Mas se você for pegar um Pala Você vai usar Damp Se pegar um P-shadow Qualquer Que envolve spells Você vai usar Damp Entendeu? Um DK DK tem dano DK tem dano Dano no spells Então você vai usar Damp Só que é o que? Então como diminui a cura Muita gente usa ele como Rank 1 Porque é só mais um Buff Para o cara ter dificuldade De espelar os seus Buffs principais Como Ice Vans Ou Ice Barre Na sua proteção Agora se você for fazer Com um parceiro Rogue Que não se cura Ou um Lock Destruct Você usa Rank Máximo Porque não vai entrar cura nenhuma Na última linha Temos o TTW São 12% Mais de danos Em Targets Slows Muito bom para você E temos a melhora No nosso Contra Spell Mais 4 segundos Se der no cast São 8 O cara não cura nem fudendo É um ótimo controle Então tá aí galera Isso aí é a nossa Bridge Em 5 não pega nada Existe uma Bridge Que chega em Burning Determination Que você fica 100% De chance de você ficar imune Na próxima interrupção Muito utilizada essa Bridge Contra Chama Mas a Bridge é um pouco Um pouco avançada Que a gente perde pontos aqui A gente perde contra o Spell Para ganhar aqui Então em determinadas situações Que você enfrenta Em uma Compça Que envolve muito Chama Que está te cortando Você envolve o Burning Determination Que te dá um pouco de Te desafoga um pouco Então essa é a famosa Bridge 51-20-0 Valeu? Qualquer dúvida Só deixa a mensagem aí No comentário do vídeo Do YouTube Pode aí mesmo no fórum Valeu galera Espero ter Espero Que eu possa ter ajudado vocês E bola pra frente E vamos lá galera Não desanimei nessa classe não Vamos com o mês Beijo Tchau, tchau.